Nessa noite, sexta-feira, a Polícia Militar de Canarana conseguiu realizar a apreensão de aproximadamente meia tonelada de droga aqui na MT-242, próximo ao entroncamento com a BR-158. Conseguimos realizar a abordagem e a apreensão dessa grande quantidade de droga aqui no município de Canarana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.